Fala aí galera, beleza? Começando mais um Max Dicas com dicas certeiras e sem enrolação. Então vamos lá. A dica de hoje é como inserir número de páginas a partir da introdução. Foi uma dificuldade que eu tive e depois que eu aprendi, eu vi como é simples de fazer e eu vou trazer isso pra vocês. Então esse é o primeiro vídeo de alguns que eu vou estar passando aí sobre o Word. Para quem não sabe, eu sou universitário, então eu peguei um trabalho que eu estava montando e vou mostrar isso pra vocês em cima dele. Então, como vocês podem ver aqui, aqui está a capa, contra capa, sumário e depois vai ser a introdução. Então nesse vídeo eu vou mostrar sobre o número de páginas e no próximo eu vou mostrar como inserir também o sumário automaticamente. Então vamos lá. Então, a primeira coisa, você vai colocar o cursor na última linha da página anterior à introdução. No meu caso aqui é o sumário. Aqui está o cursor. Nós vamos ir em Layout, em Quebras. Nós vamos clicar em Próxima Página. Ou seja, nós vamos quebrar esse documento aí. Pronto. E aí agora, feito isso, nós vamos clicar aqui duas vezes em cima da introdução para ativar a seção de Rodapé e Cabeçalho. E você vai vir aqui e desmarcar a opção Vincular ao Anterior. Então, feito isso, nós vamos supor, quando eu cliquei aqui em Cabeçalho, que o número de páginas vai ser adicionado ao Cabeçalho. Se você quisesse inserir o número de páginas no Rodapé, você teria que dar dois cliques aqui embaixo da introdução. Então, pronto. Agora nós vamos inserir o número de páginas. Como eu dei dois cliques no Cabeçalho, então eu vou escolher a opção em que o número aparece em cima. Vou colocar ele aqui, no lado direito. Vocês viram que apareceu o número 1 aqui. E aqui em cima, no Sumário, não apareceu nada. Ou seja, o documento está dividido. Agora, nós vamos clicar de novo em Inserir, Número de Páginas. E agora nós vamos clicar em Formatar Número de Páginas. Aqui onde está escrito Iniciar em, eu vou colocar o número 4. Por quê? Eu tenho a capa contra a capa, Sumário e depois a Introdução. Então, vai começar a contar no número 4. Dou dois cliques fora. Como vocês podem ver, a minha capa não está numerada. Contra a capa também não. Sumário que eu irei adicionar também não está. E o número começou a contar a partir da introdução. Beleza? Fica a dica aí. Qualquer dúvida, poste aí nos comentários, que eu vou tentar responder e ajudar. Valeu! E se te ajudou, se você gostou, sapeca o like, deixe o seu joinha, se inscreva no nosso canal. E até o próximo vídeo. Valeu!